Olá, está começando mais um Educação no Ar. Hoje vamos falar sobre a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, sobre o pedido de isenção no Enem 2018 e sobre a nova gestão do Ministério da Educação. O MEC acaba de entregar a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio ao Conselho Nacional de Educação. Confira na reportagem de Amanda Guerra. A etapa da Base Nacional Comum Curricular referente ao Ensino Médio foi entregue pelo ministro da Educação Mendonça Filho ao Conselho Nacional de Educação. A BNCC do Ensino Médio vai permitir a implementação da reforma do Ensino Médio por estados e municípios, levando em consideração a flexibilização dos currículos, ponto central da reforma. O espírito da base respeita o propósito maior da reforma do Ensino Médio, que tem total, eu diria, casamento com a autonomia dos jovens, com a definição dos seus projetos de vida, e para isso você precisa ter currículos que sejam mais flexíveis, respeitando, evidentemente, a base curricular, a estabelecida, que deve ser obrigatoriamente seguida por todas as redes de educação do Brasil, e ao mesmo tempo garantindo o mínimo de autonomia por parte dos estados e dos próprios estudantes. A base do Ensino Médio reforça a formação integral do aluno, assegurando o desenvolvimento das mesmas habilidades e competências essenciais para estudantes de escolas públicas ou privadas. Um outro ponto que é muito importante é o alinhamento da nossa proposta aos princípios da Agenda 2030 da Unesco e da OCDE, ou seja, no sentido de mobilizar conhecimentos, competências, habilidades, atitudes e valores para preparar os alunos para o mundo do trabalho e para serem cidadãos do século XXI. A base é organizada por áreas de conhecimento, linguagens, matemáticas, ciências humanas e ciências da natureza. O documento determina o mínimo de 1.800 horas dedicadas a essas áreas. A base prevê ainda o acréscimo de, no mínimo, 1.200 horas, que devem permitir o aprofundamento nas áreas de interesse dos alunos. Além de nortear os currículos, a BNCC também servirá como referência para a formação de professores do ensino médio, para os livros didáticos e, futuramente, para as avaliações. Assim como ocorreu na etapa para a educação infantil e ensino fundamental, a participação da sociedade estará presente nas discussões para o documento do ensino médio. As audiências públicas vão existir, porque é um meio que é tradição aqui do Conselho Nacional de Educação, mas, obviamente, nós vamos estar abertos também para outras formas de contribuição que possam ser feitas pela sociedade, sempre procurando facilitar para que a população possa contribuir com o processo da base. A data limite para a solicitação de isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio deste ano foi prorrogada até as 23 horas e 59 minutos do dia 15 de abril. Nós preparamos um passo a passo para explicar como esse pedido deve ser feito. Foi prorrogado até o dia 15 de abril o período de solicitação de isenção da taxa de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio. Para solicitar a isenção, acesse a página do participante no site do Enem. Clique em Isenção Enem 2018. Informe CPF e data de nascimento. Se você estiver apto a pedir a isenção, clique em Li e Concordo e Continue. Informe seus dados pessoais. Agora, indique como cursou o ensino médio, em que modalidade de ensino e o ano de conclusão. Caso tenha número de identificação social, digite neste campo. Depois, confirme as informações já fornecidas. Agora, responda ao questionário socioeconômico. Depois, informe seu telefone de contato e crie uma senha com no mínimo 6 e no máximo 10 caracteres, incluindo letras e números. Depois, confira seus dados e confirme. O resultado da solicitação sai no dia 23 de abril. E tomou posse esta semana em Brasília o novo ministro da Educação, Rocieli Soares. Confira. O novo ministro da Educação, Rocieli Soares, tomou posse do cargo no Palácio do Planalto. Rocieli assume a cadeira depois de quase dois anos à frente da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação. O presidente Michel Temer desejou sucesso à gestão do novo ministro. Ao Rocieli Soares da Silva, nossos votos de pleno êxito. Nós temos nele um conhecedor da educação no Brasil e, sobretudo, uma figura, um homem comprometido com o ensino de qualidade, à altura do que merecem nossas crianças e jovens. A altura do potencial do Brasil não nos falta a convicção de que o Rocieli nos auxiliará a alcançar novas e importantes conquistas. Rocieli Soares da Silva atuou em importantes políticas públicas da educação básica, como a reformulação do ensino médio e a base nacional comum curricular. Foi secretário de Estado de Educação do governo do Amazonas. Para o ministro, a prioridade é de continuidade das agendas do MEC. O Ministério da Educação é uma pasta fundamental para o Brasil. Se a gente quer pensar futuro, precisa pensar a partir da educação, de uma educação de qualidade, começando pela educação básica, começando pela alfabetização pelas crianças dentro do primeiro, do segundo ano no Brasil, para todas as crianças, escolas públicas e privadas. Então, o desafio é tão grande no Brasil, mas a gente está caminhando, a gente está indo no rumo certo. Na cerimônia, o presidente Michel Temer também deu posse a outros nove novos ministros. Temer lembrou as conquistas do MEC na gestão do ex-ministro Mendonça Filho. Com a colaboração do Mendonça Filho, instituímos a base nacional comum curricular. Reformamos o ensino médio, salvamos o FIES e começamos também, importantíssimo, a ampliação das vagas no ensino médio em tempo integral. Portanto, receba, apresado Mendonça Filho, o reconhecimento especial de todo o governo e de todo o Brasil. E o Educação no Ar termina aqui. Continue acompanhando as políticas e ações do MEC pelo portal e redes sociais. Até o próximo programa. MEC pelo portal e redes sociais.